Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia! Gente, temos mais uma história hoje, Brazucas na Gringa. Cara, eu achei a história deles fantástica. Vou contar pra vocês agora, porque assim... Sabe aquela história que, às vezes, o que a gente quer... Como é que eu vou te falar? Como é que eu vou falar pra vocês isso? Às vezes, o que a gente quer, não é o que é pra ser, sabe? Às vezes, a gente acha assim... Às vezes, a gente acha assim... Nossa, meu sonho é morar em tal lugar, né? Meu sonho é me imigrar pra tal lugar. Aí, você vai, passa... Às vezes, você tem esse sonho de infância, tá? Desde juventude, você passa, sonha com aquilo, sonha, 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 sonha. Você prepara todo. E quando você chega lá, não é nada do que você imagina. Bom, não é que não é nada do que você imagina. Talvez tudo que você planeja não aconteça. Vocês vão entender a história dela. A história dela, eu acho que é uma prova, assim, que... Deus te coloca no lugar que você tem que estar. Sabe como é que é? Então, se você tem uma história pra contar pra gente também, de brazucas na gringa, manda aí pra daniresponde.com.uk Se você emigrou pra algum país, seja ele qual for, me conta a sua história. Por que você resolveu emigrar? Como foi sua adaptação no começo? O que aconteceu? Se deu certo? Se deu errado? Já chegaram histórias aqui também, que depois eu vou contar pra vocês, que não deram certo. Mas, cada um tem uma experiência. E, às vezes, a gente tira muita coisa da experiência de outras pessoas, né? Bom, vamos lá à história dela. Gente, ela nem falou se podia ou não falar o nome dela, mas como eu nunca falo o nome das pessoas, né? Eu vou trocar aqui o nome dela. Vou dar o nome dela de Isabela. Eu gosto desse nome, Isabela. Meu nome é Isabela. Amo suas histórias. Estou muito animada pra contar a minha. E mostrar pras pessoas que a imigração é super possível. Mas não é algo tão fácil. E que o Canadá não é o lugar mais perfeito do mundo. Espero não apanhar por isso, ela diz. Desculpa pelas faltas de assentos, né? Porque ela tá num computador igual o meu aqui, né? Vocês vêem, às vezes eu ponho o título aí e tem cedilha. O computador daqui, eles não têm cedilha, não têm assento. É complicado, né? Vamos lá, gente. Desde os meus 12 anos de idade, eu sonhava em morar no Canadá. Sempre achei que seria o país mais perfeito e seguro, com as pessoas mais felizes, qualidade de vida. E era o país onde eu seria feliz. Quando eu completei 15 anos, ao invés de uma festa, eu fiz um intercâmbio pra cidade de Calgary, na província de Alberta. E foi ali que eu me apaixonei de vez. Calgary era um Canadá, tá, gente? Mas, como eu era muito nova, ao finalizar o curso de inglês, eu voltei pra casa. Ela foi fazer um intercâmbio. Foi difícil. Não tinha um dia sequer que eu não pensava em morar no Canadá. Minha vontade era tanta, que se eu visse qualquer coisa relacionada ao Canadá, eu chorava. E me frustrava porque eu não estava lá. Depois que eu me formei no colégio, engatei uma faculdade de administração. E ali, comecei a sentir meu sonho indo por água abaixo. Até que na Copa de 2014, numa festa, eu conheci meu marido. Ele me deu forças pra vivermos juntos esse sonho. Começamos a juntar dinheiro e a idealizar a vida perfeita. Logo nos casamos, solicitamos o visto de estudo e trabalho. E em julho de 2015, estávamos desembarcando em Toronto. Então, ela estava, sim, realizando o sonho de vida dela, né? O Canadá realmente é aquilo que sempre imaginamos no quesito beleza, limpeza, educação. As ruas sempre muito limpas, as flores coloridas, o contraste do moderno com o antigo, os parques com a grama bem verdinha, avenidas largas e as pessoas mega receptivas. Gente, eu estive no Canadá com meus filhos, tem vídeo aí em Toronto, eu, Marcos e as crianças. E eu, inclusive, chego uma hora a falar, nossa, é um lugar que eu moraria, né? Porque eu também achei tudo isso aqui, limpo, organizado, sabe? Amei o Canadá. Então, quer ver um pouquinho dos vlogs? Vou deixar por aqui pra vocês, acho que fica aqui embaixo. Mas procura aí, Dani, Canadá, Dani, Toronto, o que vocês vão achar. Na primeira semana de agosto, comecei minha faculdade de comércio exterior em Toronto. Eu estudava até as 15... As 15... Até as 3 da tarde. E meu marido, como era verão, começou rapidinho o emprego na construção como roofer. Ele consertava telhados. Profissão, aliás, que ele está até hoje. Estávamos super felizes com o dinheiro, ganhando super bem, economizando também nesse meio tempo. Mas o que não contávamos era com o inverno. Pensávamos que mesmo com fria, neve, a gente continuaria trabalhando e ganhando nosso dinheiro. Mas não foi o que aconteceu. Logo depois do ano novo, meu marido, que acabava sendo provedor de casa trabalhando full time, foi demitido por não ter trabalho. E foi ali que nossos problemas começaram. Prestem atenção, hein, gente? Vocês verem como o clima também, às vezes, tem a ver com o lugar que você está, né? Começamos a viver com o que a gente tinha economizado. Nosso aluguel era 1.200 dólares por mês, mais os custos. Era óbvio que o nosso dinheiro não duraria muito tempo. Os custos iniciais para quem migra são gigantes. Então, quase sempre, o que a gente leva acaba não sendo o suficiente. Porque precisamos dar depósito para aluguel, comprar móveis, produtos de limpeza, travesseiro, comida, roupa de cama, né? Essas coisas. Ela falou uma coisa certa aqui. Quando você vai emigrar, gente, você vai alugar uma casa, né? Essa casa vão te pedir dois ou três meses de depósito. Se for na Europa, podem pedir até seis meses de depósito em Londres. Então, assim, já vai uma baba do seu dinheiro só com depósito. Imagina, você paga seis meses de depósito ou três meses, mais o aluguel. Aí, às vezes, você está numa casa. Muitas casas vêm com algumas coisas. Mas, às vezes, não tem roupa de cama, não tem toalha de banho. E você também não teve nem como levar. Se for naoção de mudança para o país, você não tem como levar tantas coisas, né? Então, você tem muitos gastos. Bom, no mês de fevereiro, me surgiu a ideia de ligar para um canadense que passou um tempo na minha casa, no Brasil, pelo Rotary Club. Deve ser aquele negócio... Acho que é negócio de intercâmbio, Rotary Club. Eu lembro que você gosta de Rotary Club, mas não lembro o que é. Então, essa canadense, gente, morava numa cidade que se chama London. Mas é lá em Toronto, perto de Toronto. Era duas horas e meio de carro de Toronto. Ela ligou para essa canadense, explicou o que estava acontecendo com eles, tá? Ela nos ofereceu para irmos morar com ela por um tempo, sem precisarmos pagar aluguel, somente a comida. E assim, ela poderia nos ajudar a recomeçar, já que o dinheiro deles tinha acabado e o marido dela estava sem emprego em Toronto. Mais uma vez, não aconteceu como pensávamos. London, que é a cidade do Canadá, era ainda mais frio do que Toronto e nevava mais ainda. O transporte é bom, mas em dia de nevasca nada funciona. E estava nevando todo santo dia. A temperatura ficava em torno de menos 20 graus. Além de menos 20, estava nevando, né? Então, lembre-se que o marido dela trabalhava consertando telhado. Quem vai consertar telhado com neve e menos 20 graus, gente? Bom, procuramos emprego de tudo que era forma. Até emprego fake surgiu para a gente nesse meio tempo. Tentamos fazer com que eu voltasse a estudar ou imigrasse e conseguisse a residência. Mas foi quando o ministro atual entrou e as leis estavam sendo mudadas diariamente. Eu não entendo nada de lei de imigração. Então, essa parte não vou nem falar nada. Costumávamos brincar que ele acordava sem muito o que fazer. E o passatempo dele era mudar as leis de imigração no Canadá. Meu marido não estudava porque ele não tinha inglês. Então, sempre acabava para mim. E antes que perguntem, curso de inglês não dá direito ao visto de estudo, mas o visto de trabalho. Somente para quem vai fazer pós-faculdade, essas coisas. Essa nossa amiga não nos cobrava nenhum dinheiro para a gente ficar lá. Mas ela, coitada, também não tinha tantas condições. Ao total, ficamos 40 dias na casa dela. Dormindo no carpete porque não tínhamos cama nem colchão. E comendo uma vez por dia para economizar. Nossa esperança era que o frio e a neve fossem embora para a gente conseguir ficar por lá. Porque lá, afinal, o custo era baixo. Mas nevava muito, então eles não conseguiam fazer nada. Mas o mês de abril chegou e a neve ainda estava mais forte. Não aguentávamos mais ficar dentro de casa. Porque sentíamos que estavam tirando a privacidade dela. E além do mais, nossa vida estava estagnada. E queríamos fazer alguma coisa para começarmos a andar para frente. Então, vocês estão vendo os problemas, gente? Imigrar nem sempre é mil maravilhas, né? E olha que eles estavam só os dois. Sorte que não tinha uma criança ali, né? Porque às vezes quando tem criança, né? O que está ruim pode até piorar. Porque você tem um filho. Você come uma vez por dia, mas seu filho vai comer uma vez por dia? Não vai. Então, assim, por isso que eu falo. Pensem muito bem, tomem muito cuidado. Venham preparados, venham com dinheiro. Para de pensar que vai chegar aqui de noite, de manhã e de noite e está arrumando trabalho de mil dólares por semana. Que isso aí é fantasia que os outros contam para vocês, tá? Como eu não poderia trabalhar com o meu visto atual, arrumamos um currículo do meu marido e começamos a mandar para as cidades de Calvary e Vancouver. Calvary? Não, gente. Calgary. Calgary sempre esteve na minha cabeça. Porque ela tinha feito o intercâmbio lá, lembra? E continuava sendo minha cidade dos sonhos. No dia seguinte, duas empresas entraram em contato. Uma em Calgary e uma em Vancouver. Pensamos muito, analisamos, ligamos para as duas empresas e decidimos nos mudar para Calgary. Então, naquele mesmo dia, passamos na rodoviária e compramos nossa passagem. Nossa amiga ficou chateada por irmos embora, mas nos desejou felicidades. Ela nos levou na rodoviária e começamos nossa viagem de três dias. Estávamos nos mudando de uma ponta para a outra do país. Chegamos em Calgary na véspera do feriado de Páscoa. Ficamos num hotel bem baratinho, enquanto o marido dela não começassem algo para alugarmos nossa casa. Afinal, eles estavam lá com uma promessa de emprego, mas ele não estava empregado ainda, né? Depois do feriado, ligamos para a empresa que tinham contratado e ninguém atendeu. Isso aconteceu por dois dias seguidos, até que nos decidimos ir no lugar. E adivinhem? Não tinha emprego nenhum. Ficamos... Gente, já vimos vários golpes na internet, né? Eu já contei, inclusive aqui no canal de golpes de trabalho. Eles mudaram. Três dias de viagem de ônibus. Eles estavam sem dinheiro. Chegou lá, não tinha nem empresa, não tinha nada. Eu penso, o que a pessoa ganha em botar uns anúncios desses? Aí, eu vou falar o que a pessoa ganha. Ela te promete, promete, promete. Aí, no final, ela fala assim, Ah, mas você tem que pagar uma taxa aí de 500 dólares para a sua documentação. É aí que entra o golpe. Se alguma empresa te pedir dinheiro, não dê. Você está indo para trabalhar, não para pagar, né? Então, assim... Não tinha. Não tinha nada. Eu não sei se eles chegaram a pagar para ir... Não tinha nada. Não tinha emprego, tinha nada. Dani, minha vontade era de voltar para o Brasil. Porque, óbvio, né? Olha o golpe que eles levaram. Eles estavam sem dinheiro já. Eu já estava cansada de dividir um prato de comida com meu marido. Eu estava sofrendo. Eram muitas incertezas. Enfim. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Mas se eu contar, vai dar duas horas de vídeo, ela disse. Então, eles passaram um perrengue, gente. Eu já estava conversando com meu marido que eu queria voltar para o Brasil. Mas meu marido seguia firme. E dizia que voltaria somente deportado. Nossas diárias no hotel estavam acabando. E estavam indo... Ele estava indo em todas as entrevistas possíveis e imagináveis. Mas não tinha nada de positivo. Nesse momento, eu comecei a perder forças. Lembro de um dia estar com fome e chorando. E meu marido disse que iria dar uma volta. Ele voltou para o hotel. Eu estou rindo, mas... Deu sentido de desespero. Ele voltou para o hotel com uma lata de leite condensado. Foi aí que ele fez minha alegria naquela tarde. Até que numa manhã, acordei e meu marido não estava no quarto. Demorou para ele chegar. Quando ele entrou, ele disse que estava indo para Vancouver. Porque aquela empresa que tinha oferecido outro emprego, lembra? Que eles decidiram, não, vão para Calgary. Disse para ele que a oferta ainda estava de pé. Decidimos que ele iria sozinho. São 12 horas de ônibus para Vancouver. Então, se alguma coisa desse errado, ele voltaria para Calgary. E iríamos embora para o Brasil. Lembro até hoje do medo que eu estava de ficar sozinha naquele hotelzinho lá. E encarar aquilo tudo sozinha, sem meu marido. Naquela mesma noite, ele pegou um ônibus. Quando ele chegou, ele me ligou para me acalmar. Disse que dessa vez o emprego era de verdade. Que estava tudo certo. E que eu podia pegar minhas coisas e ir. Então, assim, ele só não levou ela, gente. Porque senão eles teriam que pagar duas passagens. E eles já tinham levado um golpe de um trabalho. Então, tipo, no outro dia mesmo ela já foi. Não é que ele deixou ela lá, não. É porque, para ver, já tinham levado um golpe. Vai ver, né? Acho que ele ficou... Vai, gato escaldado, né? Vai que é outro. Então, ela foi, pegou um ônibus e foi encontrar com ele. Depois de uma noite inteira viajando, cheguei na rodoviária. E o novo chefe do meu marido estava me esperando. Junto com ele. Nos levou para um hotel no qual... Olha, gente. Quando eu falo que às vezes tem anjos da nossa vida. O novo chefe do marido, que ele tinha acabado de começar a trabalhar. Pagou 15 dias de hotel para ele. Para os dois, né? Disse para a gente descansar que à noite ele voltaria para conversar com a gente. Mas à noite encontramos com ele no pub do hotel. Ele queria conhecer a nossa história e confirmar comigo se eu realmente queria estar ali em Vancouver. Se eu concordava com a decisão do meu marido. Por quê? Porque o cara não queria dar um emprego para o marido dela e daqui uma semana o marido falar que ia embora. Entendeu? Foi isso que eu entendi. Expliquei que decidimos juntos e que concordei de estar ali. Contamos a nossa história. E lembro até hoje ele perguntando o que tínhamos comido naquele dia. Dissemos que tínhamos dividido uma comida congelada. Então, ai gente, sério, me dá vontade de chorar. Ele tirou 450 dólares do bolso e disse Não quero ver vocês mais comendo fast food e nem comida congelada. Vai no mercado, compra fruta, legumes, comida de verdade e amanhã você começa a trabalhar. Ai gente, sério, eu fico emocionada. Assim foi. No outro dia meu marido viajou para Whistler. Quase duas horas de Vancouver. E ficou lá por 20 dias. Nesse meio tempo eu consegui um apartamento com a ajuda do pessoal da empresa que meu marido estava trabalhando. Eles também me auxiliavam me levando bolo, sanduíche. Ligando para saber se eu precisava de alguma coisa. Dani, eles foram anjos na nossa vida. E eu serei eternamente grata a eles. Ali conseguimos nos recuperar um pouco. A gente pagava 600 dólares de aluguel no estúdio. Mas para nós já era um luxo, né? Estávamos felizes naquele espaço. O problema é que não éramos cidadões canadenses. E o visto sempre era uma preocupação para a gente. Eles tinham visto de estudante, tá gente? Depois de poucos meses trabalhando nessa empresa, nosso visto de estudante estava vencendo. E o chefe do meu marido, o Mike, se prontificou a aplicar para a nossa cidadania e assim foi feito. Mas o processo do meu marido e mais de três funcionários foi negado. O advogado colocou o salário real deles, o que era abaixo da média estimada pelo governo. Então o patrão ainda tentou ajudar eles, mas não conseguiu. Nesse meio tempo, a lei da província mudou. Não tínhamos mais como aplicar. Enfim, voltaram lá os problemas do visto. O Mike, chefe do meu marido e dono da empresa, se propôs a nos emprestar um dinheiro para a gente renovar nosso visto. Mas para isso, eu tinha que começar uma nova faculdade. Ele nos emprestou 5 mil dólares e descontava de pouquinho em pouquinho no contra-cheque do meu marido. E nosso visto conseguiu ser renovado por mais dois anos. Olha o que esse homem fez por eles, hein? Já estávamos em Vancouver há quase dois anos. Tínhamos já pago a nossa dívida. Eu estava trabalhando no aeroporto como intérprete de migração. O meu marido continuava na mesma empresa. Estava tudo ok. Nada mil maravilhas. Porque sempre pensei que se nós dois trabalhássemos no Canadá, teríamos uma vida confortável. Mas eu confesso que não é bem assim. Bom, como eu disse anteriormente, a província de Colúmbia Britânica tinha mudado os planos de imigração. E se quiséssemos imigrar, teríamos que sair de lá ou investir ainda mais dinheiro na faculdade. Então, voltamos a procurar emprego na cidade de Calgary, na província de Alberta. Já que lá era mais fácil imigrar pela profissão do meu marido. Achamos o emprego, pegamos o carro, viajamos 12 horas para a entrevista, para nos certificar que dessa vez era verdade. E era. Então, pegamos todas as nossas coisas. Meu marido pediu demissão. Agradecemos muito ao Mike e fizemos nossa mudança. Isso eles ficaram quase, acho que mais dois anos, tá? Com esse Mike aí. Lá fomos nós mais uma vez. Meu marido começou a trabalhar e eu comecei a procurar emprego. Estávamos amando a cidade. Calgary realmente é uma cidade encantadora. Uma cidade extremamente moderna, limpa, rica, planejada. E o que mais eu amava nela era que tinha mais de um milhão de habitantes. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma vibe de cidade de interior. E quase não tinha trânsito. E sim, fazia muito frio. Cheguei a pegar menos 40 graus. Mas a cidade é muito preparada. Para vocês terem uma ideia, é a única cidade canadense com 100% dos prédios interligados no centro da cidade. Ou seja, você pode caminhar o centro inteirinho sem sair na rua. Pois todos os shoppings, lojas, transportes, é interligado por túneis nos prédios. Eu já ouvi falar nessa cidade, tá gente? Então, você não precisava ir para a rua. E lá, até em Toronto, tem muitos lugares assim, né? Vários shoppings. Porque é muito frio, né? Aquele lugar, pelo amor de Deus. Mais uma vez, eu sentia que a nossa vida não engatava. Eu não consegui entender por quê. Sempre batalhamos tanto. Não fizemos nada errado. Não burlamos nenhuma lei para conseguir emigrar. E mesmo assim, dava tudo errado. Logo, no país que eu sempre sonhei. Então, tipo assim, o sonho dela não é que foi um pesadelo. Mas, estava muito abaixo das expectativas deles, né? De achar que eles iriam viver bem. Tipo assim, eles estavam, vamos lá, sobrevivendo, né? O dinheiro dava lá. Gente, porque eu entendo o que ela quer dizer. Você deixar o Brasil também para ir para um lugar para vencer, você quer pelo menos que te sobra um dinheiro. Que você, né? Que você vai investir em outras coisas. Não que você está num lugar com o dinheiro contado para pagar seu aluguel, sua comida. Isso e aquilo. Tipo, para passar aperto fora do Brasil, Deus me livre. A gente prefere passar no Brasil, que está perdendo a nossa família, né? Ok. Até que eu resolvi me inscrever para trabalhar num banco. Passei num processo, três entrevistas e comecei a trabalhar. Eu estava radiante. Na minha terceira semana, meu chefe me chamou dizendo que eu não poderia continuar trabalhando. Porque eu não estava estudando. Era o que dizia a lei. Antes de sair, ele me deu o seu número pessoal e pediu para eu ligar para eu retornar ao banco assim que eu conseguisse a autorização para trabalhar. Porque eu era uma funcionária muito boa. Olha, eu acho que eu nunca chorei tanto em toda a minha vida. Fiquei uma semana na cama. Nada me alegrava. Minha mãe mandou dinheiro para eu ir no shopping comprar umas bobagens para mim. Meu marido foi no mercado, comprou chocolate, sorvete, leite condensado, que eu adoro, mas nada adiantava. Eu não saía da cama. Até que uma semana depois eu dei um basta e resolvi que eu iria embora daquele país, pois não dava mais. O que eu não contei é que eu tenho nacionalidade portuguesa. Meu avô me passou a cidadania já há muito tempo, antes dele falecer, né? Minha mãe sempre me disse para eu morar na Europa. Ela nunca entendeu porque eu queria tanto morar no Canadá se eu tinha passaporte europeu. Enfim, eu decidi que eu iria embora para a Europa. Meu marido ficou mega receoso. Ele estava num trabalho que ele amava. E ele já tinha começado o processo para a nossa cidadania. Mas isso levaria ainda mais de um ano. E eu não poderia trabalhar nesse período. É isso. Isso estava acabando comigo. Eu sempre fui extremamente ativa. Fui emancipada aos meus 16 anos, justamente para eu começar a minha vida profissional. E ela que tinha ido para o Canadá para, tipo, melhorar de vida, ela estava estagnada lá, sem poder fazer nada, né? Passamos o meu aniversário nas montanhas, um dos lugares mais incríveis que eu já fui. E quando voltamos, começamos a estudar para onde nos mudaríamos na Europa. Estávamos entre a Alemanha e a Inglaterra, mas decidimos a Inglaterra por causa do idioma. Com a cara e coragem, deixamos tudo para trás e dia 5 de agosto de 2018, chegamos em Londres com nossos gatos e duas malas. Hoje moramos na cidade de Birmingham, que é no interior da Inglaterra, né? Confesso ser um país que eu nunca cogitei morar. Sempre imaginei ser muito frio e escuro. E olha que é. Mais que lugar maravilhoso de oportunidades. Em oito meses na Inglaterra, conquistei mil vezes mais coisas do que três anos no Canadá. Óbvio, né? Você está legal na Inglaterra, né? E assim você pode legalizar seu marido, né? Birmingham é uma cidade feinha. Não é das mais seguras. Mas foi ela que me deu, em tão pouco tempo, tudo que eu tenho hoje. E aqui tem bastante emprego para os recém-chegados. Nas minhas primeiras semanas, trabalhei numa fábrica construindo para-choque de carro. E também como um garçonete num restaurante brasileiro. Hoje trabalho na minha área de formação. Sou buyer. Compradora de acessórios para carros em uma das maiores empresas do Reino Unido. Não vou falar o nome da empresa, ela botou aqui. Tenho um ótimo salário e um contrato anual. Coisa rara para o recém-chegado. Meu marido ainda trabalha com um roofer, consertando o telhado. E agora ele conseguiu um novo emprego para instalar painel solar, ganhando o dobro do que ele ganhava antes. Temos muitos amigos aqui, um apartamento lindo. E desde que mudamos, já viajei para a Irlanda, Escócia, Marrocos. Estamos indo para a França e Espanha. Até nossos gatos estão mais felizes. Nossa vida mudou completamente. Ainda carrego o trauma dos meus anos de Canadá, principalmente em relação a dinheiro e gastos. Sempre penso que se comprar algo além do necessário, vai faltar comida em casa. Mas confesso que com o salário que temos hoje, vai ser quase impossível isso acontecer. Acredito que ainda vai levar algum tempo para eu me curar de todas as feridas. Olha, olhando para trás, eu tenho plena convicção que nossa trajetória no Canadá deu errado. Porque não era o lugar certo para nós dois. E a ida para Calgary foi para fechar um ciclo da minha vida. Já que desde adolescente, ela tinha aquela coisa de Calgary na cabeça dela. Que ela tinha feito o intercâmbio lá, né? O Canadá pode ser ideal para você, mas não foi para nós. Claro que cometemos erros na nossa trajetória. Quem não comete, né? Mas acredito que não era para ser. E também acredito que se tivéssemos vindo direto para a Europa, talvez o Canadá estaria até hoje dentro de mim. E não me daria por satisfeita até viver essa experiência. Mas a Inglaterra estava no nosso caminho e já estava escrito. Ela estava nos esperando de braços abertos. E eu que tanto neguei minha decidência portuguesa, estou aqui somente por causa dela. Esses três anos de Canadá não foram perdidos. Eu conheci um país lindo, pessoas maravilhosas. Amadureci, aprendi a respeitar o próximo. Eu e meu marido ficamos mais unidos do que nunca. Sem contar que nós conhecemos um país maravilhoso de ponta a ponta. Cheio de belezas, montanhas, cachoeiras e o frio. Vou confessar que a Inglaterra é um pouquinho pior por o frio ser mais longo. O inverno ser mais longo. Estamos no meio de abril e ainda fazem dois graus. Mas sinceramente isso não me afeta. A Inglaterra dá condições financeiras a todos que vêm para trabalhar. E nada que 50 libras não resolva para você viajar ali na Espanha e pegar uns dias de sol. É isso aí, Dani. Essa foi minha história. Aí ela mandou algumas fotos, né? Que eu não vou mostrar. Ah, ela falou que pode postar as fotos, ó. Pode postar se você quiser. Então vou anotar aqui. Tomara que eu lembre, né? Para botar as fotos aí para vocês. Gente, aí eu acabei mudando o nome dela, né? Mas ok, fica Isabela mesmo. Depois se ela quiser, ela fala aí nos comentários que é ela. Gente, eu adorei a história dela. Porque assim, eu concordo plenamente com ela. Às vezes a gente tem um sonho. A gente quer tanto aquilo. A gente quer tanto aquilo. Aí de repente aquilo dá errado. Não é que dá errado, né? Mas não dá certo. Eu não acho que a história dela do Canadá deu errado. Mas eu acho que talvez não tenha dado certo como ela queria. Mas se a gente não viver aquilo. Tipo, igual ela falou. Se ela tivesse ido direto para a Europa. Talvez ela tivesse ficado na Europa pensando como teria sido a vida dela. Se ela tivesse ido para o Canadá. E talvez ela não teria dado o valor real, né? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho cidadania francesa, né? Bastante tempo. Tipo assim, minha avó, a mãe do meu pai é alemã. Meu pai é francês. Meu avô é francês. E eu confesso para vocês que todas as vezes que meu pai falava em se mudar para a Europa. Que ele tinha essa vontade antes dele morrer. Eu pensava, ai não. Não quero ir para aquele lugar não. Gente, eu não sei porque a Europa para mim tinha aquela coisa de ser muito velho. Muito tudo muito antigo. E eu nunca tinha pisado na Europa. Meu pai ia quase todo ano para a Alemanha. Mas eu nunca tinha pisado na Europa. E eu já tinha estado nos Estados Unidos. E eu achava os Estados Unidos o máximo. Nossa! Achava isso aqui... Maravilhoso. Eu contei para vocês, né? Depois que meu pai faleceu, eu vim para os Estados Unidos. Fazer um curso. Um tipo intercâmbio. Eu odiei isso aqui. Meu Deus! Eu odiei com todas as minhas forças. Gente! Eu não gostei dos Estados Unidos. Acho que eu já falei para vocês várias vezes. Eu pedi a Deus para ir embora. Que eu não queria ficar aqui. Tanto que eu acho que eu ia ficar seis meses. E fiquei quatro. Eu não consigo nem lembrar. Mas eu acho que eu fiquei uns quatro meses. em Rhode Island. Que é lá para cima. Fronteira lá com o Canadá já. Lugar frio, frio. Gente! Eu detestei. Nossa senhora! Detestei com todas as minhas forças. Tudo que tinha a ver com os Estados Unidos. E o lugar que eu nunca me imaginei morando. Foi o lugar onde também eu consegui tudo que eu tenho na minha vida até hoje. Que foi na Inglaterra. Que foi para a Europa, né? Que eu falo que eu não escolhi. Me escolheu, né? Porque eu tinha amigos lá. Então eu acabei indo para lá. E juro para vocês que os Estados Unidos nunca estavam na minha cabeça. Tanto que eu pensava assim. Nossa! Eu nunca quero voltar nos Estados Unidos. Gente! Eu tomei tanto trauma dos Estados Unidos. Que eu não queria nem voltar aqui. E olha onde eu estou hoje. Nos Estados Unidos. São coisas que não dá para explicar a vida da gente, né? Olha onde eu moro hoje. Nos Estados Unidos. Mas foi bom, sabe? É bom porque também eu tirei aquela coisa de mim, né? Talvez aquela péssima imagem que eu tinha dos Estados Unidos. Que eu achava tudo aqui horrível. Acho que eu tirei aquela imagem, sabe? Da minha cabeça hoje. Talvez seja por isso que demorei tanto para me adaptar aqui. Porque eu ainda tinha aquelas coisas na minha cabeça que eu não tinha gostado daqui. E a Europa que eu achei que era o lugar que, nossa! Quando meu pai falava em se mudar para a Europa, gente. Meu pai tinha uns planos, assim, sabe? Ele falava, ah... Tô pensando a gente se mudar para a Alemanha. Porque meu pai é francês. Mas a minha avó morava na Alemanha. E meu avô estava na época na Alemanha, né? Lógico, depois eles morreram, faleceram. Mas, assim, nessa época eles estavam lá. E minhas primas, assim, primas do meu pai também moravam na Alemanha. Então, assim, meu pai... O foco dele era a Alemanha. E quando meu pai falava aquilo de se mudar... Gente, eu era assim, 15, 14 anos. Eu me arrepiava inteira. Porque eu pensava, nossa, mas eu não quero morar na Europa. A Europa é horrível. A Europa é isso. E eu nem conhecia a Europa, gente. Nunca tinha ido na Europa. Mas, só pelas fotos, só pelas... Eu achava que era tudo coisa de... Sei lá, país velho, coisa de velho. E eu já tinha vindo nos Estados Unidos passear de férias na Disney. Então, tudo maravilhoso, né? Férias na Disney é uma coisa, tá, gente? Morar nos Estados Unidos é outra. Então, eu já tinha... Nossa, eu achava os Estados Unidos maravilhoso. Aí, quando surgiu... Surgiu... Deu poder estudar fora. Óbvio que eu escolhi os Estados Unidos. E, ó... Me ferrei, né? Porque, nossa, detestei tudo. Então, assim... Não adianta, gente. Sei lá. São experiências. E cada uma vai ter uma experiência na vida, né? Igual ela falou assim... Ai, tem gente que vai me matar. Porque tem gente que acha que o Canadá é o melhor lugar do mundo. Quem mora lá... Eu vejo vlogueiros do Canadá que fazem vídeo do Canadá. Mete o pau nos Estados Unidos. Mas nem mora nos Estados Unidos. Por que que mete o pau nos Estados Unidos? Vejo gente que mora na Inglaterra que mete o pau na França. Mas não mora na França. Por que que mete o pau na França? Então, assim... Eu acho que tudo são experiências. E cada um, nessa vida, vai viver uma experiência, gente. E o que eu falo sempre é assim... Não compare a sua vida com a de ninguém. Quando você for imigrar, né? Se você quer ir pra fora... Nossa, que fulano, gente. Imigrou há um ano. Comprou 20 apartamentos. Fulana. Imigrou há não sei quanto tempo. E não conseguiu nada. Aqui fulano... Então, assim... Gente... Você quer ir embora? Vá com sua cabeça assim, ó... Open your mind. E vá pronto pra tudo. Porque... Eu acho que tudo é uma questão de... Ó... É sorte. É questão de documentação. É... Olha, vai ter tanta coisa, gente. Que vai fazer parte da sua vida. Vai ser o quanto você vai se esforçar. O quanto você vai querer aprender. O quanto você vai querer crescer. Então, nunca compare a sua história com a de ninguém. Ou se fulano se deu bem. Ai, eu ainda não me dei. Sabe? Então, assim... Eu penso... Vá. Tente. Mas também se não estiver bom, é igual a ela. Cara, parta pra outra coisa. Às vezes a pessoa fica ali naquela tecla, sabe? Poxa... Eu, sinceramente... Eu não gosto de falar isso. Mas eu vi pessoas já que estão nos Estados Unidos há 20 anos. Cara, a pessoa não tem nada. A pessoa não construiu nada. Mas nada. E se quebrar uma perna e ficar uma semana sem trabalhar, tem que fazer vaquinha online pros outros ajudar. Então, tipo assim... Porra, que tipo de vida você vive? Você tá fora do seu país, fora dos seus parentes, pra você estar num lugar e viver miseravelmente. Ai, sério, gente. Porque tem muita gente que vive miseravelmente nos Estados Unidos, na Europa. Não é só aqui. Então, assim... Pensa... Eu acho assim... Quando você vai pra fora, tem que fazer valer a pena. Mas isso vai depender de você também. Mas também, eu acho que nada te impede de você também tentar outros lugares, sabe? Se o lugar não tá bom pra você, às vezes o seu lugar não é ali. Não era pra você estar ali. É pra você estar em outro lugar, sabe? É... Igual a ela, ó. Tava lá no Canadá. Sonho da vida dela. Sonho da vida dela. Mas ela tinha que passar por aquilo tudo. Talvez pra hoje ela tá dando valor aonde ela tá. Talvez se ela tivesse ido direto pra Europa, ela não teria, né? Dado tanto valor às coisas que ela conseguiu até hoje. Talvez se eu também não tivesse ido pra Europa, ou tivesse voltado... Sei lá. Talvez se ela tivesse... Ah, ó. A verdade é que a gente tá onde a gente tem que tá. E se eu não tiver bom, nós temos o livre-arbítrio de tentar explorar esse mundão de Deus aí que é muito grande. Então se você não tá bem num lugar, cara, tenta em outro. Se as coisas não tão dando certo pra você aí, quem te falou que você é obrigada a ficar aí? E quem te falou também que é vergonha você, às vezes, voltar pro Brasil, dar um passo atrás? Às vezes é um lugar que você tinha que ir lá, passar uma experiência pra, de repente, dar até valor às coisas que você tem no Brasil. Já conheci pessoas que vieram pra fora, não se adaptaram e falaram, não, agora eu vou dar valor ao Brasil, cara. Porque lá, pelo menos, eu tô perto da minha família, tô perto dos meus amigos e vou vencer lá e venceram, entendeu? Então, assim, o mundo tem lugar pra todos, mas você que tem que achar seu lugar, né? Eu amei a história de vocês, vou ver se eu deixo as fotos dela aí, tá bom, gente? Prometo. Se eu não deixar, desculpa. Porque eu não vou editar esse vídeo agora, eu vou editar só depois, pode ser que eu esqueça. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.